Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Moradores da localidade do Butiá estão agora com medo do desabamento da estrutura da caixa d'água que abastece as casas. Essa é uma luta dos moradores, que seguidamente tem problema com o motor que abastece a caixa d'água. Mas a reclamação agora é outra. A estrutura de madeira que sustenta a caixa d'água é muito antiga e as madeiras estão avançando em estado de degradação. Para piorar a situação, ao menos duas famílias instalaram logo abaixo da caixa d'água, que oferece mais risco para os moradores do local. Música Música